Gente, eu tô no salão, eu vou fazer uma transformação, porque tô com muita queda, raiz crescida, tá difícil, mas vocês vão ver depois o resultado. Bom, já começamos a mudar, já cortou muito, né? Transição não é fácil, vou sofrer um pouco a mão na câmera, que beleza. Pronto, transformação efetuada com sucesso. E atrás ficou assim, ó, bem curtinho também, tirei bastante, e vamos ter que sofrer um tempo, né, ó, até sair todo liso. Agora, ó, ficou curtinho, fácil de cuidar em camadas, vamos ter que sofrer um pouco, né, até sair tudo, mas olha que diferença. E aí, deixa nos comentários se vocês gostaram ou não, até engasguei, que é assustada, quando o cabelo tá curto a gente estranha. E agora, gente, eu quero mostrar pra vocês a real do cabelo, quando a gente não faz nada em transição, olha, dá pra ver? Oi, gente, bom dia. Hoje, ó, outra opção de o cabelo usar com uma tcharinha, com um arquinho, um paninho, mas fala sério, não é fácil fazer transição. Nossa, uma semana que eu cortei o cabelo e eu tô apavorada com o que eu tô vendo, com a manutenção muito difícil. Agora, eu vou comprar uns produtos que são ativadores de caixa. Até mais!